Beleza, amor, e vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Ela não presta, Rick, vou ter que te falar E se torna, reta, tira, 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 tira Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Eu não presta, Rick, vou ter que te falar Eu não presta, Rick, vou ter que te falar Eu não presta, Rick, vou ter que te falar Tchau, tchau.